Fala nação são paulina, mais uma vez trazemos as últimas notícias do tricolor paulista para todos os são paulinos apaixonados pelo clube. Não saia do vídeo sem deixar seu like, pois isso fortalece muito nosso São Paulo e mostra a grandeza da nossa torcida. O atleta Erisson, desejado pelo São Paulo, enfrenta mais incertezas sobre seu futuro. Segundo por tal lance, o São Paulo decidiu agir com relação ao jogador do Botafogo. O clube queria emprestar Erisson por um ano por 1,7 milhão de reais e pagaria seu salário, mas o Botafogo não concordou e começou novas negociações com o Coritiba. O São Paulo tinha esperança de saudar dívidas com o Botafogo, mas as negociações fracassaram. De acordo com o SIC Notícias, Erisson rescindiu seu contrato com o Estoril, onde jogaria emprestado. Ele disputou 34 jogos e marcou 16 gols pelo Botafogo em 2022 antes de ser emprestado. Ainda há intenção de Erisson ir para o São Paulo. A situação de Erisson, jogador desejado pelo São Paulo e atualmente no Botafogo, ainda é incerta. O São Paulo queria emprestá-lo por um ano por 1,7 milhão de reais, mas o Botafogo não aceitou e começou negociações com o Coritiba. Erisson rescindiu seu contrato com o Estoril e ainda há intenção dele ir para o São Paulo. E aí, nação São Paulina, o que vocês acham dessa notícia? São Paulinos, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para ficar sempre atualizado com as últimas notícias do São Paulo. O Tricolor precisa do nosso apoio e com o seu like e inscrição, mostramos a força da nação São Paulina. Não se esqueçam de deixar também a sua opinião nos comentários. Vamos juntos rumo a mais um título. Vamos São Paulo!